Nesta imagem é possível ver o Focus, ano 2011, de cor verde, chegando na rua 23 de julho. Ele aparece com a luz apagada e depois, próximo à loja, acende os faróis. O veículo para. Um dos suspeitos parece analisar o local. Aqui dá para ver o seu rosto. O motorista liga o carro e estaciona ele de ré na porta. Dois homens estão na frente e um dentro do porta-malas. Um deles, com um martelo, quebra a porta de vidro e os três começam a furtar as roupas. Esta funcionária, que preferiu não mostrar o rosto, contou que os bandidos escolheram algumas peças. Acredito até que eles já tenham. Às vezes alguém tem passado antes porque eles meio que escolheram as mercadorias que eles queriam. Então em dois minutos, o que eles podiam roubar, eles roubaram. Só acho que não levaram mais porque aí acionou o alarme. Os ladrões levaram mais de 180 calças leg, 50 jaquetas de várias marcas, tênis, bonés e calças jeans. Eles pegam as peças, não um cabide por um. Eles pegam e arrancam das araras inteiro fora, com o varão e tudo. E eles só param de roubar quando o porta-malas estava totalmente completo de mercadoria. Na pressa, um dos ladrões se atrapalha e deixa cair uma arara com jaquetas. Depois, com o porta-malas cheio, um dos suspeitos leva as roupas para o banco do caroneiro. Os bandidos fogem tranquilamente. Na loja, uma porta de madeira foi improvisada. Um boletim de ocorrência na Polícia Civil foi registrado. Nele consta que o carro utilizado no furto é de Arroio do Meio, no Rio Grande do Sul, e não tem registro de furto. De acordo com a proprietária da loja, que preferiu não gravar entrevista, o prejuízo ainda está sendo calculado e deve ultrapassar 50 mil reais. Quem tiver qualquer informação que possa ajudar a localizar os suspeitos, pode ligar para a Polícia Militar pelo 190. Não compre o produto roubado, porque hoje foi aqui. Amanhã depois, pode ser na loja de qualquer um, na casa de qualquer um. Amanhã depois, pode ser na loja de Arroio do Meio.